Na partida do samba, foi que eu te conheci, Numa roda de bamba, que eu jamais esqueci, Remexendo as cadeiras, gingando e sambando, com simplicidade, Até que um dia tocasse o meu samba, e a lua do morro, pela luz da cidade, Segue o teu caminho, mariposa, já que esta luz te embriaga, Mas nunca te esqueças, mariposa, que toda luz se apaga, Presta bem atenção, mariposa, nesse aviso derradeiro, Antes que a luz da cidade, se apague, pode cegar-te primeiro, Boneca de trapo, pedaço da vida, que vive perdida, no mundo a rolar, Farrapo de gente, e inconsciente, peca só por prazer, Vive para pecar, boneca, eu te quero, Com todo o pecado, com todos os vícios, com tudo afinal, Eu quero esse corpo, que a plebe deseja, Embora ele seja, prenúncio do mal, Boneca noturna, que gosta da lua, Que é fã das estrelas, e adora o ar, Que sai pela noite, amanhece na rua, E há muito não sabe o que é luz solar, Boneca, vadinha, de mania, de vício, Eu quero pra mim, seu amor, só porque, Aceito seus erros, pecados e vícios, Pois na minha vida, meu vício é você, Fica comigo esta noite, E não te arrependerás, E não te arrependerás, Lá fora o frio é um açoite, Calor aqui tu terás, Terá meus beijos e amor, Minhas carícias terás, Fica comigo esta noite, E não te arrependerás, Quero em teus braços, querida, Adormecer e sonhar, Esquecer que nos deixamos, Sem nos queremos deixar, Tu ouvirás, Tu ouvirás o que eu digo, E eu ouvirei o que dizes, Fica comigo esta noite, E então seremos felizes, Fica comigo esta noite, E então seremos felizes, E então seremos felizes, E aí